Olá meninos e meninas, hoje eu vou estar fazendo um vídeo com a interpretação dessa blusinha. Ela foi sugerida no Facebook e eu vou estar fazendo, só que eu vou deixar ela compridinha, vou estar fazendo no comprimento de um vestido. Então, ó, vocês estão vendo que ela é toda godê, ela dá uma impressão de que ela é franzida aqui, olha, mas eu não vou fazer franzida. Eu acredito que não está franzida, porque quando ela cai assim, olha, esses gomos, esse godê, ela dá a impressão de que é franzida, mas creio que não seja. Então, vamos lá. Ali, ela é uma blusa. Então, eu já tenho aqui, o meu molde das costas com a pence de cintura. Eu deixo ela vazada, porque depois eu corto com o tecido do lado avesso e já deixo marcadinho, riscado. O que eu fiz aqui? Toda aquela interpretação que vocês já sabem, que a gente rebaixa o decote, a gente entra aqui, tira na cava, mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou estar falando sobre esse babado que vai na parte do vestido, ou da blusa, se vocês quiserem fazer blusa. Então, esse é o meu molde das costas. O molde da frente, ó, pra adiantar pra vocês, eu até já fiz a parte do babado das costas, olha, ele é um godêzão, mas eu vou ensinar a fazer na frente também, ó. Então, eu tenho aqui, no vídeo mais recente que eu publiquei, eu falei pra vocês a respeito de transferir pence camuflada, aqui saindo do decote e saindo da cava, aqui pra pence de busto. Pra quem não viu, o vídeo mais recente aí, eu ensinei a fazer essa pence aqui, ó, ele é só no molde base, não fazendo a modelagem em si, só do molde, só com a pence de cintura, eu criei essa pence aqui. Então, eu joguei as pences camufladas, um centímetro do decote e um centímetro da cava, jogando ela pra cá, ó. Depois eu saí do centro aqui, olha, do ápice, saí quatro centímetros e meio. E essa pence aqui é de acordo com a largura do meu busto. Então, isso aqui é bom pra quem tem muito seio, muito busto, que daí ela fica bem grande aqui, olha. Então, eu vou tá falando pra vocês agora como que eu vou fazer a parte do babado. Ela tem várias formas de fazer, mas eu vou tá ensinando essa que eu já tô acostumada a tá fazendo o meu godêzinho e vocês também, pra vocês não se confundirem muito. Então, eu faço isso daqui, olha. Coloquei papel embaixo, bem aqui, olha. Lembrando que eu já tenho ele todo com margem de costura e o meu godêzinho já vai sair também com margem de costura. Coloquei aqui embaixo, ó, centralizei certinho, que aqui vai ser a dobra do meu vestido, cortar no tecido dobrado e vai ser a dobra desse godê também. Olha aí. O que que eu vou tá fazendo? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá na frente. Vou fazer isso daqui, olha. No decote, eu vou sair reto aqui do meu ombro e vou descer. Vocês vão descer o valor que vocês quiserem que ela pare no ombro. No cotovelo, mais pra baixo, mais pra cima, eu vou dar um zoom pra aproximar um pouco, que eu tenho que andar depressa também, porque minha máquina descarrega muito rápido a bateria. Eu acho que ela tá com problema. Então, eu vou pegar a minha reta e vou traçar uma reta saindo do ombro. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Seguindo o meu ombro. Lembrando que tem que fazer do mesmo comprimento do que vocês fizerem nas costas. Então, como eu já tirei aqui, olha, pra deixar ela mais cavadinha, eu vou seguir daqui do cantinho e vou marcar 35 centímetros. Lá em cima. Vou marcar 35, que vai ficar... Se vocês tiverem dúvida, é só pegar isso aqui, olha, e colocar aqui. Assim, eu já confiro certinho, ó. 35 centímetros. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho que definir onde eu quero que esse babado pare. Onde eu quero que ele... Que ele chegue. Vou ver aqui quanto que eu quero, onde eu quero, na minha cintura. E vou marcar, ó. Deixa eu puxar mais. Vou tá marcando aqui, olha, eu já fiz um carretilhado aqui antes, pra mim não perder muito tempo. Então, eu vou seguir ele, ó. Vou tá fazendo isso daqui, a gente faz pontilhado. Deixa eu pegar daqui, ó. Eu já tenho ele pontilhado aqui. Na verdade, a gente vai fazendo os testes antes, pra hora que vai fazer o vídeo, ficar mais prático. Ó. Então, eu desci da minha cintura... Desci 8 centímetros. Agora, eu venho de lá de cima. De onde eu saí os 35 centímetros, venho fazendo um pontilhado que chegue aqui, olha. Aqui vai passar pertinho da cintura, ó. Eu venho fazendo esse pontilhado aqui, ó. Eu faço, e depois, se eu achar que não ficou legal, eu retraço ele novamente. Ele tem que ficar bem harmônico. Ó. Como eu já fiz ele antes, eu já sei que é aqui, mais ou menos, que ele tem que dar, ó. Deu certinho. Será que vocês conseguem enxergar, gente, de lápis? Ó. A gente não trabalha com caneta, porque se tiver que apagar, ó. Mas, acho que tá fazendo sombra. Agora, eu vou riscar. Riscar forte, mas, mesmo assim, não precisava. Agora, era só cortar, ó. Eu não vou continuar, porque é perda de tempo. Agora, aqui, eu tenho que passar pra baixo, pro papel de baixo. Pra mim, não riscar a minha mesa, eu vou colocar uma revista embaixo. Pra mim, carretilhar aqui, ó. Pra não riscar a mesa. Então, carretilha aqui, onde eu pontilhei, ó. Não tá pegando, né, gente? Deixa eu ver agora. Aqui. Então, eu carretilho aqui, ó. Onde eu pontilhei, pra mim, passar pra baixo, pro papel. Ui! Agora, eu já posso tirar e recortar esse papel. Ô, mamãe, esqueci do decote. Volta a fita, maura, rebobina e começa tudo de novo. Eu tenho que marcar o decote também. Coloco de novo certinho, e marco o decote. Lembrando que eu tenho aqui tudo com margem de costura já, como eu já falei. Ó. Agora, eu tiro e recorto toda essa parte. Eu vou recortar e volto falando pra vocês. Bem, então, olha só. Já recortei aqui. Lembrando que aqui é o decote. Aqui vai ser cortado na dobra do tecido. Aliás, aqui é o ombro. E aqui é o decote. O que eu vou fazer agora? Ah, deixa eu dar uma dica. Se vocês quiserem fazer só esse desenho aqui. E na hora de cortar, pegar e cortar no godê, também dá certo. Daí, vocês vão fazer isso daqui, ó. Digamos que aqui é o meu tecido. Ó. Digamos que eu tenha aqui o meu tecido. Vocês vão fazer isso daqui, ó. Vai colocar. Só que daí ele tem que tá bem cortadinho. Um retângulo ou um quadrado bem certinho. Vai fazer isso daqui, ó. Vai pegar esse molde e vai colocar na dobra do tecido, ó. Vai colocar assim. Dessa forma. Pra cortar. Aqui vai fazer o decote. Claro que daí aqui o tecido tem que tá mais largo, né. Mas dessa forma também corta no godê. Mas como eu gosto de complicar. Eu vou fazer assim. Vou fazer aqui. Eu vou cortar. Cortar. Essas linhas que eu risquei. E vou abrir. Só que agora eu não vou começar medindo o que eu quero tanto. Eu tenho que pegar. E esse pontinho não pode ultrapassar daqui, olha. Porque senão. Como é que eu vou cortar na dobra do tecido? Esse pontinho aqui, olha. Do ombro tem que tocar nessa linha aqui. Então, eu vou cortar. E vou colar. E volto mostrando pra vocês. Daí eu falo quanto que eu abri. Então, veja só como que ficou esse aqui. Deixa eu falar pra vocês. Quando a gente tem que ter um limite pra não passar daqui, olha. Não dá muito pra ficar naquela coisa certinha. Três, três, três ou quatro, olha lá. Um valor definido pra cada abertura dessas. Então, o que que eu fiz? Eu cortei. Daí eu fui abrindo. E cheguei essa partezinha aqui na pontinha, ó. Daí que eu fui arrumando as outras. Daí umas ficou com mais. Outras ficaram com menos. O importante é que façam esse godê aqui, olha. Essa roda do godê. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar. Eu já risquei. Daí a gente vai colocando a régua. Ou riscar a mão mesmo. Mas a gente vai fazendo isso daqui, ó. Vai posicionando a régua. Ora, ela vai dessa forma. Ora, ela vai da outra. Ora, ela dá um biquinho. Daí a gente vai tirando. Que foi o caso que aconteceu aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu só vou recortar e volto mostrando pra vocês os moldes. Lembrando que eu vou fazer aqui um vestido. E eu vou colocar um forro de... Com uma elanquinha de malha. Que também pode ser usada pra fazer em tecido plano. É... E vou tá mostrando pra vocês a forma de costurar. Algumas partes só. Porque costura de ombro, de lateral, essa daí é fácil. Eu vou voltar mostrando pra vocês, quando eu tiver na costura. Mais essa parte aqui de encaixar o decote. Bem, então já recortei aqui o molde, olha. Daí eu faço esse espontilhado, olha. Pra mim saber que eu já tenho margem de costura. Então, eu tenho aqui frente e costa, ó. Cortado na dobra do tecido. Tenho aqui meus moldes. Frente e costa. Então, é isso. Bora costurar, que eu tô louca pra fazer esse vestidinho. Enquanto eu tô fazendo isso daqui hoje, tá chovendo. Não levei meu filho na escola. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque se eu tivesse levado ele pra escola, eu não dava tempo. Então, é isso. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa um joinha aí. Compartilha em suas redes sociais, com seus amigos. E qualquer dúvida, estou aqui pra respondê-las. Se eu souber, é claro. Muito obrigada. Beijos e até mais. Beijos e até mais.